As WANs são um dos três tipos de Akuma no Mi no universo de One Piece. Elas concedem ao seu usuário a capacidade de se transformar em animais completos ou acessar uma forma híbrida humano-animal. No vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são as WANs normais mais poderosas de One Piece e ranqueadas da mais fraca até a mais forte. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. Mas no vídeo de hoje nós vamos continuar com a playlist sobre as Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. A gente já tem vídeo falando sobre as WANs míticas, sobre as Paramécias, sobre as Logias e agora chegou a ver de falar sobre as WANs normais. E a gente vai fazer um ranking aqui do mais fraco até o mais forte levando em consideração o nível de poder dos personagens com essas Akuma no Mi. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Em último nós temos o Pecoms, que comeu a Kamekame no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan, que permite que ele se transforme em uma tartaruga completa em um híbrido tartaruga humano à vontade. Sua forma de tartaruga lhe concede uma concha protetora ao redor do seu torso, no qual ele pode afundar sua cabeça, braços e pernas. A concha é muito resistente, supostamente dura como um diamante, pois recebeu muitas balas de uma metralhadora e não mostrou nenhum sinal de dano depois que ele tomou esses tiros. Também permitiu que ele sobrevivesse a uma parte do ataque do Beji às suas costas, mostrando seus reflexos rápidos para se transformar a tempo. Como essa foi a única característica mostrada da sua Akuma no Mi, que no caso é a dureza do seu casco, ela fica em último nessa lista. Mas o Pecoms ainda assim é muito forte, levando em consideração que ele é um Mink, e tem sua forma Sulong. Mas nós estamos falando aqui somente da sua Zoan, e por isso ele fica em último nessa lista. Acima dele nós temos o Shaka, que comeu a Inui no Nomi modelo Chacal, uma Akuma no Mi da classe Zoan normal que lhe permite se transformar em um Chacal híbrido ou completo. Isso lhe concede um aumento na velocidade e destreza física. Ele rendeu o apelido de Shaka o Chacal. Ele foi mostrado combinando sua força com a sua esgrima para aumentar o poder de seus ataques, geralmente segurando sua espada aparentemente exótica, que ele impunha em conjunto com a sua transformação de Akuma no Mi. O próximo é o Dalton, que comeu a Ushii Ushinomi modelo Bisão. A maior força que essa fruta concede, como demonstrado por Dalton, é que o usuário recebe duas formas extras para se transformar, uma forma Bisão completo e uma forma híbrido Bisão humano. Isso lhe concede capacidades físicas aprimoradas, semelhantes à de um Bisão real ou até além. Usando isso como vantagem, Dalton possui incrível força e velocidade, a ponto de criar pós-imagens. Essa fruta não tem fraquezas conhecidas, além das padrões das Akuma no Mi. As capacidades físicas adicionais dessa fruta permitem que o usuário se torne muito mais mortal ao lutar. Dalton usa os poderes da fruta principalmente para fins de combate. Embora forneça maior força, o uso dos poderes de Dalton é mais orientado para o aumento da velocidade, desviando de balas e criando pós-imagens para derrubar rapidamente vários inimigos. Uma das maiores características dessa fruta também é sua resistência, porque o Dalton quase foi morto sendo empalado por diversos tiros gigantescos de metal, acabou sendo congelado e ainda sobreviveu. Tudo isso referente às suas habilidades de resistência, de durabilidade e regeneração dadas por sua Akuma no Mi. As próximas são a Boa Marigold e Boa Sandersonia, que estão no mesmo patamar, e comeram a Reb-Reb no Mi modelo King Cobra e Reb-Reb no Mi modelo Anaconda. As irmãs têm zoãs semelhantes que permitem que elas se transformem em cobras. A maior força das suas frutas, como demonstrado pelas irmãs, é que juntamente com a força física adquirida das suas formas transformadas, elas ganham um corpo longo e versátil, que podem usar como uma cobra real, bem com uma capacidade de cuspir veneno roxo para longas distâncias. Como uma cobra é um réptil predador, elas são mais adeptas para o combate do que os tipos Wands normais. A forma híbrida também parece dotar o usuário de uma incrível resiliência ao calor e ao fogo, e pode até usar o próprio fogo envolto na pessoa como uma arma, embora seja provável que esteja apenas usando o Bussosho Haki no seu corpo para assim poder ter essa resistência. Não se sabe por quanto tempo o usuário pode suportar o fogo, no entanto, ela tem essa capacidade. A cauda dos usuários pode ser amarrada a um objeto para limitar seu movimento e deixá-los vulneráveis. Fora isso, essa fruta não tem ou não parece ter nenhuma fraqueza específica, além das padrões das Akuma no Mi. Acima delas, nós temos o Pell, com a Tori Tori no Mi modelo Falcão. Essa fruta permite que uma pessoa se torne um grande falcão e um híbrido falcão humano à vontade, concedendo-lhe os sentidos aprimorados de um falcão, juntamente com a vantagem de ter uma das poucas frutas do diabo que permitem voar. Em sua forma completa de falcão, ele pode carregar outras pessoas nas costas enquanto voa. Também nessa forma, o peso não parece ser um grande problema, já que ele carregava uma enorme bomba no ar sem mostrar qualquer tensão. Essa fruta não parece ter nenhuma fraqueza específica, além das padrões usuais das Akuma no Mi. Como mostrado por Pell, essa Akuma no Mi concede maior velocidade e força, bem como a capacidade de usar suas garras para cortar o seu oponente. Sendo um pássaro predador, o Pell é mais adequado para combate físico do que os usuários padrões das Zoans. Também permite que ele voe, e isso é muito útil tanto para viajar quanto para atacar. Ele é visto atacando com um par de metralhadoras, fazendo parecer um avião de combate. Ele também deu carona para outras pessoas em sua forma completa de falcão, isso sem muitos problemas. Ela só está nessa posição nessa lista porque mesmo que tenha uma capacidade que as outras não têm, que no caso é voar, a sua resistência foi mostrada ser bem baixa, onde o Pell foi atacado ali pela Robin e acabou sendo derrotado facilmente, e os próximos da lista mostraram uma resistência muito maior. Por isso, ele está nessa posição e fica atrás das outras que ainda estão na sua frente. Mais um e nós temos o Jabura, que comeu a Inu Inu no Mi modelo lobo. A maior força da fruta, como demonstrado por Jabura, é que o seu usuário ganha a maior força física em suas formas híbrida e completa, equivalente à de um lobo real. Qualquer estilo de luta física que o usuário tenha, como o Rokushiki, por exemplo, geralmente se torna mais letal com a força adicional concedida por essa fruta. O usuário também recebe as formas a adicionar de garra e presas, que podem ser usadas efetivamente em ataques e pode aumentar muito mais a potência das suas técnicas normais do seu estilo de luta. Sendo uma Zoan carnívora, o Jabura é um lutador muito mais feroz do que os usuários padrões das Zoans. Todas as características dessa fruta, todo o seu aumento de poder, juntamente com as técnicas do Rokushiki, que transformam o corpo do usuário em uma arma de matar, tornam ele um dos usuários mais fortes do tipo Zoan, porque o tipo Zoan é o que dá mais força física para o seu usuário, ainda mais com uma técnica de luta chamada Rokushiki. Acima dele, nós temos o Kako, que comeu a Ushu Shinomi modelo girafa. A maior força da fruta, como ele já demonstrou, é que ela dá ao seu usuário maior força e alcance mais longo em sua forma humano-besta. Inicialmente, os poderes da fruta para se transformar em uma girafa e meia-girafa foram ridicularizados devido à sua capacidade inofensiva ou a capacidade inofensiva do próprio animal, bem como a sua forma humano-besta, respectivamente. Essa zoação, no entanto, logo foi deixada de lado quando o Kako demonstrou quão eficaz e mortal ele pode ser com a sua Zoan. Essa fruta concede aos seus usuários habilidades de uma girafa, como aumento de tamanho, força e durabilidade, velocidade de corrida, pernas e cascos poderosos, ossiones semelhantes a chifres e, notavelmente, um pescoço longo e poderoso usado para chicotear os seus inimigos. Foi observado por Zoro que o usuário dessa fruta aparentemente tem a fraqueza única de ter um pescoço longo e muito exposto, que um invasor pode explorar. Só que essa fraqueza, no entanto, não é totalmente explorada devido às manobras de Kako e é transformada em uma força em vários dos movimentos de Kako. Tudo isso está relacionado com as suas técnicas do Rokushiki, onde ele transforma o seu corpo em uma arma de matar. Inclusive, ele tem todas essas características em seu corpo de girafa, e por isso ele se tornou absurdamente forte e deu um trabalho absurdo para o Zoro. Como o Kako é um usuário mais efetivo e tem um Rokushiki mais forte que o Jabura, ele fica na frente dele nesse momento aqui e a sua Zoan pode até ser considerada mais efetiva que a Zoan do Jabura, mesmo ela sendo uma carnívora e a do Kako sendo uma herbívora. Agora nós chegamos no top 3 de Zoans normais mais fortes dentro do mundo de One Piece. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora continuar com o vídeo. O Lutz comeu a Neko-Neko-Nami, modelo Leopardo. A maior força da fruta, como ele já demonstrou, é que o usuário ganha um aumento dramático em sua força física e suas formas híbridas e completas de Leopardo, equivalente à de um Leopardo real ou muito mais forte. De fato, em sua forma híbrida, o Lutz foi capaz de arremessar o Luffy e o Zoro através de um prédio e pela cidade de Walter Seve, o último ficando inconsciente e enviado voando para fora da ilha. Sua forma de Leopardo é extremamente grande, pois a altura e a massa originais do usuário são aumentadas. A fruta concede ao usuário as habilidades de um Leopardo, como força aprimorada, durabilidade, velocidade e agilidade, dentes e mandíbulas poderosos, garras retráteis, furtividade, sentidos aprimorados e capacidades aprimoradas de escalada e salto. Tudo isso ampliado pelas técnicas do Rokushiki, que o Lutz é mestre. Se a gente juntar o fato de que ele é um mestre no Rokushiki, nessa arte marcial, que transforma o corpo em uma máquina de matar, juntamente com a Zuan carnívora do Leopardo, que por ser carnívora, já tem capacidades muito maiores do que as outras ou do que as normais, nós temos uma máquina de matar realmente, que se torna mais forte que todas as Zuans já apresentadas nesse vídeo. Inclusive, o Lutz é o que tem o maior Doriki dentro dos Cip-9. Naquela época de Water 7, ele era o que tinha o maior, o que significa que ele era o mais forte. Ainda mais se a gente aliar tudo isso à sua Zuan, que já é muito forte. Em segundo lugar, nós temos o Tony Tony Chopper, que comeu a Rito Rito no Mi. Se consumida por um animal ou um objeto, essa fruta lhe concede a inteligência de um ser humano, bem como a capacidade de falar em linguagem humana. Se o usuário for um animal, ele também manterá as capacidades de se comunicar com outros animais. Da mesma forma, assim como os humanos, os animais se tornarão capazes de assimilar conhecimentos e utilizar ferramentas. Essas últimas graças à sua biologia, agora bípede. Como as outras Zuans, essa forma concede as três formas normais de transformação. Mas o usuário convenientemente reterá sua inteligência humana, mesmo quando não estiver transformado. Como mostrado por Chopper, um método prático para usar essa fruta em combate é encontrar maneiras de combinar a inteligência aumentada do usuário com os atributos do seu animal original não humano. Além disso, a transformação humana completa é mostrada para transformar o usuário bastante grande e forte. Com o Chopper em sua transformação completa, sendo muito maior do que as suas renas e especialmente formas híbridas. E como muitas outras Zuans, ele é significativamente mais forte em combate corpo a corpo quando está totalmente transformado. No entanto, não parece que o usuário seja capaz de parecer exatamente idêntico a um ser humano, mesmo que totalmente transformado. No caso do Chopper, ele não se transforma em um ser humano normal, ele continua mantendo os seus pelos e depois do time skip ele se transformou em um monstrão muito maior com o pelo em volta do seu pescoço muito mais volumoso, o que torna ele muito mais parecido com um gorila do que com um ser humano. E por isso ele sempre foi rejeitado. O que torna essa fruta muito mais forte ou ficar em segundo lugar nessa lista na frente de várias outras é o fato do usuário ter evoluído com esse poder ou ter criado meios para esse poder evoluir. Inclusive, o Chopper criou vários modos de transformação com a sua Rumble Ball. Ele também tem uma forma chamada de Monster Point, algo que parece muito o seu despertar ou o despertar de um Anzuan, que amplia ainda mais o seu poder e as suas capacidades, mas que ele ainda não domina por completo, por isso que ele não tem todo o boost de poder das bestas de Impel Down. Então esse poder aqui é bem apelão, mas pelas mãos do seu usuário, ou pelo seu usuário ter evoluído ao ponto de tornar esse poder bem apelão. E em primeiríssimo lugar, considerando só as Zoans normais, não poderiam ser outros, senão o Minotauro, o Mino Koala, o Mino Rinoceros, o Mino Zebra e o Mino Chihuahua, as únicas Akumanomi do tipo normal que foram mostradas estarem despertas, e elas foram as primeiras a serem apresentadas. Essas cinco não tiveram seus nomes Zoans revelados, mas muito provavelmente é a Zoan do animal que eles dão o nome, ou seja, a Zoan do Minotauro, do Koala, do Rinoceronte, da Zebra e do Chihuahua. E eles só estão nessa posição, que é o primeiro lugar por serem Zoans despertas, ganhando muito mais força, velocidade e durabilidade do que qualquer outra Zoan não desperta. Inclusive, já foi dito que eles têm a capacidade de quase voltar à vida, ou de voltar à vida, depois de quase morto. Isso também inclui uma taxa de recuperação muito mais rápida, que funciona involuntariamente, mesmo quando o usuário está inconsciente. Com uma desvantagem para isso, em Road Toll of Tale foi revelado que, ao contrário das Paramésters despertas, as Zoans despertas vêm com o risco da natureza inata do respectivo animal da fruta consumir o usuário, e isso se ele tiver uma mentalidade fraca, fazendo com que eles se tornem bestas simplórias. O que parece ser verdade, já que a maioria das bestas de Impel Down foram reveladas serem assim, e não terem um pensamento complexo, mas só seguirem as ordens de quem está acima deles. Eles agiram mais por instinto e poder, e está sempre em uma forma parecida com a forma de um animal completo, mas com atributos humanos. Essa desvantagem revela razão por trás da natureza maçante e simplista das bestas carcereiras. Falando mais rapidamente sobre cada membro desse grupo, nós temos o Minotauro, que tem velocidade e força incrível, que combinadas com a sua massa gigante que ele carrega, fazem dele uma força letal a ser enfrentada. O Mino Rhinoceros empunha duas massas cravadas. Suas habilidades completas ainda não foram conhecidas, além de força extremamente bruta e alta resistência. O Mino Koala é um lutador armado usando dedos cravados. Suas habilidades completas ainda não foram reveladas, além da sua força extremamente bruta e alta resistência. O Mino Zebra usa uma massa com a longa arte. Ele jogou vários prisioneiros no Lago de Sangue, e suas habilidades completas ainda não foram conhecidas, além da sua força extremamente bruta e alta resiliência. E o Mino Shiwawa não se sabe quais são as suas habilidades de Mino Shiwawa, mas sabe-se que ele tem todas as características das outras Wands despertas. Então, ele é muito forte. Agora chegou a sua vez participar desse vídeo. Você concorda ou não concorda com essa lista? Qual o seu ranking de Wands normais mais fortes dentro do mundo de One Piece? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e vai assistir os outros vídeos aqui do canal, falando das Zonas Míticas, falando das Paramécias, das Logias, de outras Zonas Ancestrais e por aí vai. Se você ainda não assistiu esses vídeos, vai estar aparecendo aqui na tela final, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!